Hoje eu tenho 19 anos de idade, mas essa história aconteceu, eu tinha 15. A minha irmã mais velha começou a namorar com um rapaz de uma família muito boa, muito tranquila. E esse cunhado meu, né, namorado da minha irmã, tem dois irmãos e duas irmãs. E eu acabei criando um laço de amizade muito forte com a irmã dele, fazendo com que ela se tornasse a minha melhor amiga. E além de eu e ela sendo os melhores amigos, ainda tinha uma outra menina, né, que andava sempre nós três. Um dia nós estávamos saindo da igreja e essa amiga nossa decidiu ficar com um rapaz. E esse rapaz estava com os dois irmãos da minha melhor amiga, né, do meu cunhado, irmãos do meu cunhado também. E aí eu acabei ficando com o irmão da minha melhor amiga, né, com o irmão do meu cunhado. Dei um beijo nele, só que assim, eu nunca tive interesse nele e eu sempre frequentava a casa dele, frequentava há mais de um ano a casa deles, né, ou seja, fazia bastante tempo que a gente se conhecia, só por conta da irmã dele, eu nunca tive olhos pra ele. Mas beleza, a gente acabou se conhecendo, se aproximando. Dois meses depois, a gente começou a namorar. E assim, era um relacionamento que eu era cega de amor. No começo era 10-10, fechamento, maravilhoso, perfeito, obcecada. Era aquela coisa, os dois, onde ia o outro, ia também. Aquele grude, aquele amor. Só que depois, com o tempo, as coisas começaram a ficar um pouco difíceis, porque ele começou a vir na minha casa, depois ele saía, aí ele mentia, e eu acreditava em tudo que ele me falava. Nossa, eu confiava nele de olhos fechados. Mesmo os amigos dele vindo me contando a verdade do que tinha acontecido, e ele falando que era mentira, eu acreditava nele, não acreditava nos amigos. Sempre fui muito apaixonada e obcecada, assim, por ele, né, gostava bastante. E isso durou na minha vida 3 anos e 4 meses, até que eu simplesmente cansei daquela situação, cansei de passar por aquilo, decidi dar um basta e chega. E nisso, eu já tava com 18 anos, né, porque na época que a gente começou, eu tinha 16 e ele tinha 19. 3 anos depois de relacionamento, eu já tava com 18, quase 19, e ele tava mais velho ainda. E nisso, eu fui pra um rolê numa chacra com os amigos, tal, e eu conheci um cara. Nossa, o rapaz era muito educado. Ele tinha uma educação que eu nunca tinha presenciado na minha vida. Um homem tão educado, com um pensamento tão aberto, tão desconstruído, tão bondoso. Sabe, um cara respeitoso, um cara muito bacana. E eu fiquei assim, nossa, apaixonado por ele. Só que ele tinha 25 anos de idade e ele não tinha um trabalho, digamos assim, honesto, né. Ele vendia entorpecentes e isso me dava um pouco de desânimo. Eu fazia olhar pra ele com um olhar, tipo, ele é incrível. Mas esse defeito do trabalho dele não é uma coisa, assim, que eu queria pra minha vida, né. Não era algo que eu me orgulhasse se alguém descobrisse. Não seria algo bacana pra mim. E quando o meu ex descobriu que eu tinha conhecido outra pessoa, que as pessoas comentaram, ele virou um doce, virou um amor, veio falar comigo, me pediu perdão e decidiu mudar da água pro vinho. Parou de me ofender, parou de ficar mentindo, parou de ficar me enganando, né. E eu decidi voltar pro meu ex. Só que assim, por mais que eu tivesse com o meu ex, eu ficava o tempo inteiro comparando a forma que o meu ex pensava, a forma que o meu ex agia. Por mais que ele me tratava bem, eu já tinha me encantado pelo jeito do outro. E isso fazia a minha mente ficar confusa. Eu ficava louca com o rapaz. Acabei criando um fake pra saber como ele tava, assim, só pra olhar as coisas dele e tal. E a gente, de vez em quando, trocava umas mensagens, mas não era nada comprometedor. E como depois de um ano, mais um ano desse jeito, eu resolvi que eu não queria mais o relacionamento e decidir botar um ponto final e acabar com tudo aquilo. E aquele negócio, decidi que não ia ficar com nenhum dos dois. Nem com um e nem com o outro. Acabou. Chega. E nessa, né, de um e o outro, eu entrei dentro do fake e o rapaz tinha me mandado uma mensagem perguntando como é que eu tava. E eu respondi que tava bem e tal, né. Deu aquele aperto no coração, a vontade de encontrar com ele novamente. E agora eu tô assim, tô nessa situação. Eu converso escondido com esse rapaz que eu conheci na chácara, que é incrível, queria muito dar certo com ele. Ele parou de vender esses entorpecentes, tá procurando um emprego, mas no fundo eu não sei como que vai ser essa transição de profissão dele, porque dizem que quando uma pessoa trabalha com isso, ela fica apegada, né, o dinheiro mais rápido, mais fácil, ele consegue mais as coisas como ele quer. E já o trabalho, você para de trabalhar pra você e tem que cumprir horário. Mas eu admiro isso, né, eu admiro meu e ser uma pessoa trabalhadora. O pior é que ele sempre vem atrás de mim, ele conversa comigo, a gente às vezes se encontra, mas eu não sei como falar pro meu ex que eu não quero nada com ele, porque eu estou cansada dele e eu não sei o que eu faço com nenhum desses dois. Oi, My Cats! Uma das coisas que a gente fala bastante no universo do despertar feminino é sobre ciclos viciosos, né. Afinal de contas, como eles surgem e como eles proliferam, né, como eles nascem, crescem e ficam ali naquele ciclo reproduzindo. Na repetição, tudo que a gente repete na vida, a gente acaba criando um hábito. Tudo que a gente cria um hábito, a gente acaba construindo ali um ciclo vicioso. Por quê? Porque tá em um ciclo de repetição. Então você se acostuma a terminar, a conversar com o outro, a ter esse sentimento, a dar moral pra um, a dar moral pro outro, a ter esse sentimento. E você acaba criando o hábito de repetir esse comportamento, que se torna um ciclo. Com o tempo, você vai criando uma dependência emocional pelo outro, porque o jeito que o outro trata, te trata, é muito bom. Você ama a amizade do seu ex, você ama saber que ele trabalha, mas a forma que o outro te trata, a forma que o outro vê o mundo, é uma forma que você admira. Então você acaba se sentindo indecisa no que você quer pra você, esquecendo de olhar para você, né, tentar se desligar totalmente, tanto de um quanto de outro, e tentar perceber se o que você quer é realmente algum desses dois, porque no fundo, talvez eles só estão preenchendo uma carência, só estão ocupando ali o lugar. Quando você tá se sentindo sozinha, eles ocupam essa cadeira de te atender, de conversar com você, de você ouvir algumas coisas que, às vezes, eles falam com mais facilidade do que conhecer uma pessoa e ouvir carícias, né, tem uma necessidade de se sentir querida, de se sentir amada, ou pode ser o ego também, né, de saber que tem duas pessoas ali no pé, e essa disputa interna dentro de você faz com que você alimente esses relacionamentos. Mas, quando você olha pra situação, você vê que é você que tá com alguma dificuldade de lidar com o seu próprio sentimento, com o que você realmente quer pra você, né. Afinal de contas, quem é você? Você é uma mulher legal? Você é uma mulher bacana? Você é uma boa companhia, né, quem é você pra você escolher quem vai estar ao seu lado? Então, tudo isso é muito importante de você analisar, pra você conseguir, de fato, escolher o que você quer. Eu tenho certeza que, no final das contas, esses dois, nenhum dos dois é o que realmente faz sentido na sua vida, quando você despertar pra isso. Porque, nesse momento, você ainda tá ligado nesse ciclo, e, enquanto você não acordar, você vai ficar alimentando os dois. Ou, quando algum dos dois despertarem também, né, conhecerem outras pessoas, entender que você não vai preencher mais um espaço com uma outra pessoa que daria essa prioridade e vai, as pessoas vão cortando essas árvores, vão podando, né, todo esse cordão aí que foi criado dentro dessas relações. A gente fala muito isso, né, lá no curso que eu tô desenvolvendo, dia 20 de abril vai estar disponível, né, então, se você tá assistindo antes do dia 20, aguarde que logo, logo eu tô lançando. e, no próximo, se você tá assistindo depois do dia 20, tá disponível, né, em algum link, em algum site por aí, em algum link por aqui, algum link por aqui ou no meu site, e eu encontro vocês lá também, tá bom? Me manda sua história, curta, comenta, compartilha. Um beijo, até o próximo vídeo.